Prepare-se para uma análise com spoilers de Capitão América Guerra Civil. Esse vídeo que é um complemento para o nosso review sem spoilers, que já tá disponível aí pra você ver. Vamos falar da trama, vamos comentar tudo, porque esse filme é foda. Produção, roda a vinheta aí. Muito obrigado, queridas Albus X! E aí galera do Album, beleza com vocês? Capitão América Guerra Civil com spoilers! Produção, produção pegou fofinho. Galera, que lição. Que lição da Marvel! Guerra Civil doutrinou Batman vs Superman. Primeiro em questão de ritmo, depois na questão do vilão que manipula os mocinhos. Sim, é a mesma merda, tem um vilão que manipula Capitão América e Homem de Ferro. Mais um Homem de Ferro. Porém, a manipulação do vilão de Guerra Civil chega a um nível muito mais complexo do que a manipulação do Lex Luthor em Batman vs Superman. Ok, comparações são inevitáveis, mas isso não é um versus. Vamos nos até à Guerra Civil. Primeiramente, que lado você escolheu no filme? Antes do filme teve a modinha de ficar dizendo qual era o seu time, etc. Mas depois de ver, fica claro quem estava certo nesta bagaça. O Capitão América. Apesar de todos os personagens terem emoções complexas que regem as suas escolhas, o Capitão América tem um instinto muito bom que guia para o caminho certo. Tom Stark age com o coração e fica meio traumatizado com as vidas perdidas nos filmes anteriores. Mas gente, os heróis só estavam lá para salvar. Eu não vejo uma negligência por parte dos heróis. Eu vejo uma ameaça filha da puta por parte dos vilões que obviamente causaria morte de civis. O vilão Zemo está manipulando tudo para fazer com que os Vingadores se destruam uns aos outros. Isso porque ele perdeu toda a sua família em Sokovia, onde aconteceram os eventos de Era de Ultron, e agora ele quer se vingar. Vale dizer que ele não tem nada a ver com o vilão Barão Zemo dos quadrinhos e que assim como Mandarinha em Homem de Ferro 3, é mais um vilão da Marvel subaproveitado. É o típico personagem que só tem o nome dos quadrinhos para dar um peso a mais. Mas está longe de retratar sua contraparte nos quadrinhos. Foda é quando tudo já está esclarecido e rola aquela gravação mostrando o assassinato dos pais de Tony Stark pelas mãos do Soldado Invernal. Puta que pariu. Nessa hora, Tony Stark age mais uma vez com o coração e só quer saber de vingança. Porra, não foi o Soldado Invernal que matou os pais do cara. Foi a Hydra. Mas ok, você vendo a pessoa ali na frente, sabendo que foi ele que matou o seu pai e a sua mãe de maneira brutal, fica difícil manter a frieza e dizer, ah não, foi a Hydra de boa. Como o próprio Homem de Ferro diz, né pessoal? Você matou minha mãe. Sintam o peso. Imaginem os pais de vocês mortos por uma pessoa. Se coloquem no lugar do Homem de Ferro. O filme é bem centrado no tema da vingança e como ela pode consumir alguém. Como o Tom Stark, como o vilão Zemo e também o Pantera. O Pantera, que é muito bem apresentado no filme, tem o seu arco girando em torno da vingança pela morte do seu pai, que ocorre nos eventos do filme. Primeiro essa vingança do Pantera Negra é direcionada ao Soldado Invernal, que todos pensam ter feito lá o atentado. E depois a vingança do Pantera Negra é redirecionada ao Barão Zemo, o verdadeiro culpado. Mas a redenção do Pantera é muito foda. Além de não querer mais matar o Zemo e entender o quanto ele tava querendo consumir todos na vingança, ele ainda impede o cara de se matar. E Homem-Aranha, meus queridos, tá perfeito esta porra. Melhor Homem-Aranha. E Tia May é minha para sempre. O filme nem perde tempo em fazer uma mega apresentação dele. O cara faz uma espécie de entrevista com o Tom Stark e é chamado pra o lado dele na Guerra Civil. E o uniforme é criado pelo Homem de Ferro, por isso que é tão tecnológico. O cara tem um tempo certo de comédia e detona todo mundo. Mas claro, ele é inexperiente, ele só tem seis meses de mercado. E aí o Capitão América ensina onde é o lugar dele. O Homem-Formiga também tá muito bom no filme, com direito a sua versão gigante. Tô falando, a batalha do aeroporto é perfeita. É impressionante em todos os aspectos. E quem vence no final? Bom, vencer fisicamente, Capitão América vence esta porra. E por 2 a 0, hein? Na batalha do aeroporto ele consegue o seu objetivo, que é fugir com o Bucky. E contra o Homem de Ferro no final, ele vence o cara na porrada. Mas na verdade, ninguém sai vencedor. Zemo desestabiliza a paz entre os heróis e tudo isso poderia ter sido evitado. Mas o tom de fechamento do filme é que tudo vai ficar de boa. Até porque a galera precisa tá bem unida porque o TAMUS vem aí. Ah, temos duas cenas pós-créditos, hein galera? Uma apresentando Wakanda, a terra do Pantera, onde os heróis fugitivos estão. E outra mostrando mais Peter Parker e Tia May. Podia ter mais quatro cenas da Tia May que tava perfeito. E é isso, as cenas de ação são fodas, os fan-services são fodas, a trama é foda, o filme é foda, é uma lição. Melhor filme da Marvel de longe. Parece até que Era de Ultron serviu como prelúdio pra esse. Guerra Civil é foda. E você, qual é a sua opinião sobre o filme Capitão América Guerra Civil? Deixa sua opinião aí nos comentários, aqui no ícone de informações vocês conferem as últimas novidades do Oblu. Tem um review sem spoilers que complementa esse vídeo aqui. E não se esquece de assinar o canal, até a próxima meus queridos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho